Estou aqui hoje em casa, curtindo um sábado, e recebi pelo menos três ligações de amigos reclamando de problemas, os filhos, da esposa, uma esposa reclamando o marido, e a turma dizendo uma coisa está muito difícil, eu não sei o que fazer, eu não tenho resposta, não sei o que eu faço mais, eu já fiz de tudo, e por aí vai. Ao mesmo tempo, eu estou aqui no meu apartamento, estava lendo um livro, e escutando lá, lá fora, na rua, um bar, um restaurante que tem lá, deve estar lotado, deve ter lá umas 60, 70 pessoas, jovens, maridos, esposas, enfim, pessoas aqui da comunidade, cantando, se divertindo, se distraindo, jogando baralho, tomando uma cervejinha, tomando um guaraná, e por aí vai, batendo papo, sabe? Algumas pessoas não conseguem relaxar, tem gente que fala de problema o tempo todo, tem gente que coloca o problema, os problemas no centro da vida, e ela faz uma órbita em volta dos problemas, ela vai orbitando em volta, ela trabalha, ela estuda, ela tem uma situação e outra, um lazer, uma coisinha rápida e tudo, mas no centro da vida dela tem um problema, ela só fala daquilo, ela só pensa naquilo, aquilo ocupa o centro da vida dela, o tempo todo ela está envolvida com aquilo, esse tipo de pessoas se tornam neuróticas, se tornam loucas, malucas, não dá pra viver assim, ninguém pode viver assim, com problema no centro, problema é uma coisa que você tem, você coloca ele numa área, lá numa gaveta, vai tentando resolver, mas deixa ele lá, não espalha ele pras outras, não, a gente precisa ter felicidade na vida, a gente precisa curtir a vida, sabe esses amigos que estão lá fora, esses conhecidos, os vizinhos que estão lá fora, eles estão certíssimos, você acha que eles não têm problema? Estão carregados de problema, tem dívida, tem filho adolescente dando trabalho, tem filho envolvido com droga, a esposa que quer embora, o marido que não cuida da casa direito, o carro que bateu e por aí vai, tem mil coisas, mas você acha que ele está pensando nisso agora? Ele está pouco ligando, ele desligou o botão do problema, ligou o botão da felicidade, botão da alegria, botão do divertimento, e é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa aprender a viver, viver, viver a vida, porque os problemas ficam aí, a felicidade fica também, mas se você vai aproveitar de alguma coisa, aproveita daquilo que é bom, está certo? Então, tire os problemas do centro da sua vida e coloque a felicidade lá, é isso aí, um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí